Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, trazendo a grande campanha nacional que a Colt faz, a campanha do jeans. Luciana, sempre promovendo o bem. Sempre promovendo o bem, a Colt, o melhor jeans do país, fazendo uma super campanha, o jeans do bem. A sua calça usada, aquela que você não usa mais, que você não quer mais no seu armário, por qualquer razão, vale 100 reais na compra de um jeans novo. E essa calça usada ainda vai ser doada pra lojinha de bazar do cantinho do céu, uma instituição incrível que a gente tem aqui na nossa cidade. Olha que legal, que bacana. Você compra o seu jeans novo, tem o desconto e ainda faz o bem, ajuda quem precisa. E aqui, com muitos e muitos modelos, vamos começar. Eu tô vendo que aqui na área do masculino, porque a Colt tem uma área toda masculina, uma loja linda, mas aqui você mesclua. Pra gente falar de jeans masculino e feminino? Sim. A gente mesclou, porque pode ser qualquer jeans. Então pode ser camisa jeans, cropped jeans, calça jeans, short jeans, bermuda jeans. É isso que eu tô vendo aqui. Por exemplo, então as camisas também entram? Também entram. Tudo que a gente tem de jeans, tá? Do melhor jeans do Brasil, está nessa campanha do jeans do bem. Essa é uma feminina. Aqui a gente tá vendo também que tem um outro modelo. Gente, olha esse cropped. Que coisa linda. Fofo, né? Aqui nós temos... Deixa eu pegar... Me conta uma coisa. Montar jeans com jeans. Fica legal. Fica super legal. Olha, maravilhoso. Deixa eu colocar com essa camisa aqui na frente pra eu ver. Também fica bem bacana. Você sabe o que fica lindo aqui? Uma regatinha branca, basiquinha por baixo. Fica incrível. Essa camisa é da linha No Gender. Quer dizer, ela é unissex. Dá pros meninos e pras meninas. Gente, olha aqui. Você abre. Nossa, amei esse look. Muito, né? Maravilhoso. Agora eu tô vendo que aqui, esse outro modelo também é um feminino. Também é um feminino. Esse jeans já vem com... É uma pantalona, já vem com cinto, que é muito bacana. Faz esse bolso, faca, trazendo um estilo mais alfaiataria, mais chique pro jeans. Incrível, né? Amo jeans a coach. Gente, olha isso. Nossa blusa é uma blusa coach também. Estamparia maravilhosa. Realmente você consegue com o jeans fazer muitos looks. Desde um look bem esportivo até um look mais descolado. Super descolado, super descolado. Esse bolso, faca, traz essa linha alfaiataria pra situação do jeans. Dá pra trabalho tranquilamente. Essa pessoa que trabalha mais formalmente é um jeito de não tá tão formal, né? Agora vamos falar dos homens, dos meninos, que aqui na coach tem muita coisa bacana. Essa é uma tradicional, com uma lavagem diferente. É, ela não é tão tradicional assim. Ela vem com esses poídos, coisa e tal. O corte é o Felipe, que a gente gosta tanto, que vende tão bem. É uma Five Pockets. E o toque dela é incrível, né? Ela vem com uma lavanderia, com amaciamento, muito legal. E nessa campanha do Jeans do Bem, gente, necessário trocar esse armário de jeans, né? Traga o seu jeans usado, ele vale R$100 na compra de um novo. Olha que legal. E R$100, gente, é um valor muito significativo. Você levando que tem muitas calças, os preços variam, mas tem calças jeans a partir de R$300. Sim, tem calças jeans a partir de R$300. Essa promoção não é acumulativa. E o legal de falar também é que, lembrando que esse jeans usado seu vai pra lojinha de bazar do Cantinho do Céu, que vai ajudar super as crianças de lá. E aí, quando você pega, lógico que depende do modelo que você escolhe. Essa aqui já é uma bem modernona, toda rasgada. Se você pega um jeans aí a partir de R$300, quando a gente fala em R$100 que vale o seu jeans, é um terço do valor da calça. Quer dizer, é um desconto bem grande. É um desconto bem grande. Nessa diferença, a gente parcela em até 10 vezes. Olha só, quer dizer que além da promoção, do desconto, ainda em 10 vezes sem juros. Em 10 vezes sem juros, aqui na Coach Ribeirão, a gente tá na João Penteado 740. Vem pra cá, segue a gente na nossa rede social, arroba Coach Ribeirão no Insta. A gente já tá aqui esperando por você. Tchau. 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 Tchau.